Música Bem vindos, obrigado pela sua companhia. Honda está de volta e é muito bom estar aqui para fazer o jornalismo que o Linharense aprendeu a ver e gostar. Souretamenses também aprenderam a ver e gostar. Também em Jacupemba, muito obrigado pelo carinho de vocês em Jacupemba, sempre participando conosco aqui. Hoje no nosso programa uma entrevista de delegados, delegado da DIPO e da Delegacia Patrimonial, numa investigação contra o SAAI de Linhares. A denúncia que foi ventilada na Câmara Municipal levantou a suspeita de furto do SAAI de Linhares. A investigação começou depois dessa informação da Câmara Municipal que partiu de lá. E a confirmação, hoje em entrevista, dois delegados falam a respeito do que eles encontraram nessa investigação. E eles afirmam que foi encontrada uma distribuição, uma captação ilícita de energia elétrica que saía do SAAI de Linhares para uma propriedade particular. Duas pessoas estão sendo indiciadas. O indiciamento pedido até agora atinge duas pessoas. Os detalhes, todos os detalhes ainda hoje no Ronda na TV, que vai mostrar também, Córrego Farias, atenção, eu já tenho informações de prisão sobre este homicídio aqui, ó. Coloca aí por gentileza a imagem que nós mostramos no dia 22 do mês de maio. Aqui nós seguimos investigação. A polícia disse que quem matou este rapaz que aparece nas nossas imagens, lá em Córrego Farias ele era muito conhecido, né, foi um casal que acabou sendo preso hoje. Eu tenho imagens do dia, ó, do dia desse homicídio. Eu vou relatar todos os detalhes, os nomes dos acusados. Rapaz que apareceu nas nossas imagens, ele foi morto dentro desta casa em Córrego Farias no último dia 22. Quem o matou? Por que matou? Todos os detalhes ainda vão ser dados neste programa, que vai divulgar também imagens revoltantes. Uma criança, Cássio de Souza, um dos nossos grandes colaboradores aqui, muito obrigado, viu? Dá só uma olhada nessa imagem aí, ó. Mostra, por gentileza, a criança de seis anos de idade que apanhou com cabide. Não tem aquele cabide de guarda-roupa? Apanhou com cabide. Olha como ficou o corpo dessa criança. Seis aninhos, mora no bairro Santa Cruz, teve que ser levada para um hospital aqui da cidade. Aí você pergunta, e a mãe? A mãe está grávida, já era mãe em outras ocasiões, pelo menos em cinco ocasiões, inclusive nessa, perdeu a guarda de uma de suas crianças e sabe o que aconteceu com ela? Está presa. Hoje ainda vai ser levada para a colatina. É muito revoltante mostrar imagens assim. Mas infelizmente nós fazemos aqui um jornalismo para mostrar a verdadeira face da sociedade. É assim que começamos. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Quanto vale a vida humana para você? Bem, para mim vale muito. Eu começo até dizendo isso na matéria que eu fiz a respeito de córrego Farias. Investigação revelou que o último homicídio registrado em córrego Farias aconteceu por causa de uma dívida. Sabe de quanto? 200 reais. Por isso, uma pessoa morreu. O delegado André Jareta confirmou que um casal foi responsável pelo último homicídio em córrego Farias. E eu tenho os detalhes agora. Põe no ar. Quanto vale uma vida humana? Por certo, vale muito. Mas para este casal, vale apenas 200 reais. Loriane Castoldi, Luciano, de 29 anos, e Ítalo Soares dos Santos, de 18, foram presos hoje de manhã, acusados de planejar a morte do trabalhador rural Carlito Pedrosa, de 26 anos, no último dia 22 de maio, no distrito de córrego Farias, interior da cidade. Quem confirma a prisão foi o delegado do caso, André Jareta, que deu outros detalhes da operação que prendeu o casal. As prisões foram o fluxo de investigação do último homicídio ocorrido naquela localidade, que foi no dia 22 de maio, do corrente ano, em que foi vítima Carlito. A vítima foi morta dentro de sua própria casa com disparo de arma de fogo na cabeça. E as investigações demonstraram que os autores seriam o casal Ítalo e Loriane. Então, na data de hoje, logo cedo, os policiais civis da regional se dirigiram até a localidade para efetuar a prisão do suspeito do crime, que os dois foram presos. Foi por causa de uma dívida do tráfico de drogas não acertada que Carlito morreu. Eles teriam matado a vítima, tendo em vista que ela teria comprado a quantidade de R$ 200 em drogas, crack, e não teria pagado a tempo o valor respectivo. Razão pela qual, em tese, os autores teriam assassinado. O trabalho de investigadores, junto com a comunidade do Farias, logrou êxito depois de uma morte tão violenta que chocou moradores da região. Acreditamos que as provas já são bem contundentes contra os dois, e certamente teremos o aval no Ministério do Mundo Judiciário. Felizmente, mas um caso resolvido em menos de 30 dias, com a prisão dos dois autores. Bom trabalho desse delegado. Agora, há de se afirmar também que o índice de elucidações em Linhares é muito grande, hein? Já parou para pensar nisso? A gente fala muito do resultado de Fabrício Lucindo, lá em Soretama, e que é muito bom, diga-se de passagem. Mas do delegado André Jareta prendendo homicidas aqui na cidade, realmente é muito bom. Chega a 71%. 71%. Chegou agora essa informação. 71%. É isso aí. Está de parabéns. principalmente essa equipe de investigadores. Falamos pouco dos investigadores aqui, né? Mas são eles os responsáveis por ir lá no campo, trazer as informações. Aí o delegado, com a sua sabiência, vai juntando as peças. É um quebra-cabeça danado para fazer isso aí. Mas chegar à prisão... O casal já foi ouvido, né? Chegou a confirmação agora. O casal já foi ouvido. Não valorizar a vida, meu querido, é um erro gritante. É o maior erro da humanidade não valorizar a vida que Deus dá. Então agora vão ser cerceados da sua liberdade. Serão levados para o presídio. A mulher para o presídio de Colatina, né? Já estão indo, inclusive. E está chegando aqui a confirmação, né? E aí estou acompanhando tudo e já dando a informação para você. E o homem vai ser levado para Aracruz. É isso aí. Já vai ser levado para lá. Gente, eu vou chamar o intervalo comercial. Daqui a pouco, imagens revoltantes de uma criança que mora no Santa Cruz. Põe de novo essa imagem aí. Deus me livre. Corrigir, gente. Corrigir é diferente disso. Uma mãe que, inclusive, está grávida fez isso aí que a nossa imagem está mostrando. Teve um distúrbio? Eu pergunto isso para a delegada do caso, a doutora Suzane. E ela não concorda com a história de distúrbio. E eu também não, viu? Eu não concordo, não. E a criança apanhou desse jeito aí. Sabe por quê? Porque estava com dificuldades de aprender a ler. Ela não conseguia ler. E aí a mãe foi lá, pegou um cabide, esses de guarda-roupa, e sentou na criança. É uma menininha, né? E ficou com essas marcas todas aí. É absurdo. Eu vou mostrar a entrevista da delegada, relata como foi, tudo aconteceu. E no próximo bloco você vai saber. Antes de mostrar o caso da menina lá do bairro Santa Cruz, que eu vou trazer agora, eu já digo a vocês que eu estou muito revoltado com isso aí. Eu vou dar um giro pelo Estado. Lá na Serra teve um homicídio lá de um vendedor de churrasquinho. E as investigações, elas estão sendo tocadas há dias. E a informação que nós temos é que a polícia já tem uma conclusão desse caso. Já sabe quem matou, já desvendou. Então vamos chamar a nossa reportagem. O Ronda é assim, é local, é regional também. Põe no ar. A pistola de calibre 380 foi apreendida na casa do comerciante Marcelo Luciano da Silva, de 44 anos, na Serra. A arma pode ter sido a mesma usada no tiroteio que deixou duas pessoas feridas na última segunda-feira, na Avenida Central, em Laranjeiras. As câmeras da Prefeitura acompanharam a ação. Dois homens numa motocicleta adulterada se aproximam dos ambulantes. Em seguida, começa a correria. Segundo testemunhas, a dupla efetuou mais de 10 disparos. O eletrotécnico José Sebastião Figueiredo Pinto, de 62 anos, recebeu dois tiros. O vendedor de churrasquinhos, Matheus Venâncio Pimenta da Silva, foi atingido por cinco disparos. Veja que uma mulher se aproxima do ambulante caído no chão e deixa o local falando ao celular. A mulher foi identificada pela polícia como a esposa de Marcelo. Pelas imagens, é nítido que a esposa está no local do crime, ao lado da vítima alvejada, conferindo se a pessoa estava morta ou não e falando ao celular. A partir do momento que ele visualizou as imagens e ele viu que a esposa estava no local do crime, ele não teve mais como negar qualquer tipo de envolvimento nesse crime. Marcelo confessou ter planejado o assassinato do ambulante. Ele contou à polícia que Matheus seria um dos responsáveis pela morte de seu filho. Vinícius Alves Pena da Silva, de 19 anos, foi assassinado na porta de um bar em Porto Canoa, no final de março. E por impulso, Marcelo decidiu fazer justiça com as próprias mãos. Ele disse que no dia 25 de março, o filho dele estava na companhia de namorada, em um bar. E pelo relatório de crime, nós também puxamos esse relatório de crime e visualizamos que nesse dia, um voyage com alguns indivíduos dentro do carro, chegaram efetuando vários disparos e os disparos acabaram atingindo o filho dele que acabou morrendo ao dar entrada no hospital. Pelo que nós colhemos de informações, o filho dele não tinha envolvimento com nada e acabou morrendo o inocente. E ele, a partir desse momento, ele, por uma investigação própria, começou a tentar identificar quem seriam os autores do homicídio do crime dele. Soube que um está preso, um ele não tem como identificar o nome e o outro ele sabia que estava solto. E ele não estava se conformando em ver esse rapaz solto e acabou contratando dois caras para ir lá no trabalho dele e executarem ele. Marcelo será indiciado por tentativa de homicídio como mandante. As investigações continuam. A polícia agora trabalha para identificar a dupla que efetuou os disparos e a participação da esposa do comerciante no crime. Agora, a Delegacia de Crimes contra a Vida da Serra irá continuar as investigações na tentativa de localizar o executor e quem estava dirigindo a moto. Já temos algum trabalho investigativo em andamento e logo, em breve, teremos novas respostas acerca dos autores desse crime. A possível participação da mulher também será investigada? A possível participação também será investigada. No momento, não dá para dizer com firmeza de detalhes o que ela está fazendo no local do crime. Ela fala que foi uma coincidência, porém não foi coincidência. Ela estava no local, na hora do crime, no momento do crime, no momento em que ele havia acabado de ser alvejado e estava todo momento falando no celular e visualizando se a vítima já estava em óbito ou seria socorrida ao hospital. Brinca com investigadores da Polícia Civil quando eles querem investigar e desempenhar bem a sua função. Brinca lá. Gente, vizinhos viram quando uma criança de seis anos de idade estava sendo espancada no bairro Santa Cruz. Isso aconteceu ontem e os vizinhos acionaram a polícia. A criança ficou desse jeito aqui, ó, mostra. A criança ficou desse jeito que nós vamos mostrar. Os vizinhos é que viram, ó. E aí mantiveram contato com a polícia dizendo que a mãe estava ensinando a filha a ler. Que isso, é cômico, né? Vai ler, não, menino, e toma. E aí ela pegou, sabe o que? Pegou um desses cabides de guarda-roupa e mandou ver. Foram 77 golpes nessa criança. Pensa bem no que essa criança sofreu. A delegada me deu entrevista e ela vai confirmar que essa criança sofreu pelo menos por uns 20 minutos. E ela diz que vai colocar a mão nessa mãe, ela vai, na verdade, tocar esse inquérito exatamente em tortura. Porque pra mim isso aí configura assim, tortura, eu concordo com a delegada. Vamos à entrevista. Ela vai dar todos os detalhes. Põe no ar. O caso aconteceu na data de ontem, no bairro Santa Cruz. E os vizinhos acionaram o conselho tutelar, que por sua vez acionou a polícia militar e chegando ao local se deparou com a situação de violência que acabara de ocorrer. A mãe agrediu uma filha na falsa tentativa de corrigi-la, mas acabou perpetrando a agressão que deixaram marcas graves no corpo da criança de apenas seis anos. Ela chegou a ser levada pra algum hospital? Não, ela veio encaminhada diretamente aqui pra delegacia, onde foi encaminhada pra realização do exame. E a mãe também, a genitora, foi conduzida e foi autuada em flagrante pela lesão corporal qualificada, uma vez que provocou lesão em face de descendente, que tem a pena aí máxima de três anos. Agora, pra quem vê, quem tá vendo as imagens do corpinho dessa criança, fica aquela pergunta do porquê. Por que que isso aconteceu? Foi tomado o depoimento dessa pessoa? O que que ela disse? Nesse caso específico, foi um ato de covardia e crueldade, porque a mãe se descontrolou numa agressão em razão da criança, durante uma lição de casa, não tá conseguindo ler. Uma criança de seis anos, ela não conseguia proferir algumas letras, então a mãe ficou nervosa, iniciou as agressões. Doutora, agora a pergunta que não quer se calar é, qual o destino dessa criança, a família com relação a essa criança, o que que pode acontecer à luz da justiça? Além de responder um processo criminal com as penas que foram ditas, os pais agressores e autores de maus tratos podem ter o poder familiar desconstituído, isto é, eles podem perder a guarda das crianças, que são aí transferidas pra lares substitutos, normalmente opta-se por familiares próximos, se não houver lares substitutos, mas sempre preservando o melhor interesse da criança, mas os pais, eles podem, o conselho tutelar intervém, e o Ministério Público pode requerer a desconstituição do poder familiar, e as crianças são retiradas do lar. E aí, a confirmação é a seguinte, a doutora Suzana me disse que os pais, eles podem, ela analisou assim, os pais podem corrigir os seus filhos, e espancar é que não pode, a lei na verdade coíbe o excesso, ela não coíbe a correção, ela coíbe o excesso, e aí vamos combinar, não é, que teve excesso até por demais. Ó, daqui a pouco, o caso do SAAI, delegados constataram furto, um desvio de conduta no SAAI, com relação à energia elétrica, a energia que é do SAAI, pública, estava indo parar em uma propriedade rural aqui da região. Eu vou contar tudo daqui a pouco, segura aí. Estamos de volta, e só lembrando a vocês que todos os comentários que chegaram já para o WhatsApp do nosso programa serão lidos no Ronda da Cidade, daqui a pouquinho estarei lá, sempre assim, de segunda a sexta, de 12 às 13. E lá eu leio todos os comentários também, tudo que você colocar no WhatsApp, tá legal, gente? Além das nossas utilizações aqui, mas quando acontece igual hoje, por exemplo, não tem como, viu? A demanda está muito grande. Por falar em demanda, delegados da DIPO, a Delegacia de Defraudações e outros, e também da Delegacia Patrimonial, tocaram investigações nos últimos dias para constatar um possível furto de energia no SAAI. A confirmação foi dada, e mais, uma entrevista foi feita hoje de manhã com o Ronda na TV, e os delegados deram outras informações. Trata-se da Operação Tritão, um deus da mitologia grega que dá nome a essa operação da polícia de Linhares. Põe no ar! Operação Tritão. Na mitologia grega, é um deus marinho, filho de Pôsidon e Afitrite, geralmente representado com cabeça e troncos humanos, e cauda de peixe. Como característica, vivia em águas doces e tranquilas. Mas a operação policial que leva este nome em Linhares está longe de seguir por águas tranquilas. Os delegados afirmaram ter encontrado irregularidades gravíssimas na distribuição de energia que parte do SAAI para uma propriedade particular, que fica na região. Em entrevista exclusiva dada ao Ronda na TV, Dr. Francisco Enaldo, da Delegacia Patrimonial, e André Luiz, da DIPO, Delegacia de Infrações Penais, e outros confirmaram o desenrolar desta operação e quando tudo começou. Essa investigação nós intitulamos como Operação Tritão, que é uma investigação voltada a descortinar uma série de irregularidades anunciadas na gestão da Autarquia Municipal de Serviço Autônomo de Águas e Esgotos de Linhares. O resultado com o encerramento dessa primeira fase é o indiciamento do diretor da Autarquia Municipal, o nacional Sandro Freitas, ambos indiciados pela prática de peculato na modalidade de desvio, crime contra a administração pública, e que será nessa primeira fase já levar o conhecimento do poder judiciário para as repercussões inerentes aí, dada a extinção das nossas atribuições daqui para frente. A investigação começou depois da denúncia feita na Câmara Municipal de Linhares, relatando a possibilidade de uma captação ilícita no SAAI de energia elétrica, o que é popularmente conhecido como gato. Depois disso, os delegados fizeram a constatação de uma grande irregularidade. Ao longo das investigações, acabamos colhendo materiais irretorquíveis de que a cessão de energia elétrica, que foi popularmente definida como um gato, partia do próprio diretor da entidade Autarquia em benefício de um empresário que, coincidentemente, é um dos principais contratados do SAAI. Nesse episódio, ambos acabaram sendo indiciados por crime contra a administração pública, cuja pena máxima e abstrato pode chegar a 12 anos de reclusão. Deixando claro que se trata de uma investigação que, até agora, revelou uma considerada ponta de um suposto iceberg, os delegados afirmaram que a operação continua a todo vapor e não vão aceitar interferências na condução dos trabalhos. É importante que se destaque que a Polícia Civil não vai se sujeitar ou se dobrar a qualquer ingerência política, seja lá de qual ordem for. Então, é importante que se diga que aqueles que têm qualquer envolvimento com condutas destinadas à sangria dos cofres públicos e que a nós seja dado conhecimento, as condutas serão levadas ao fim, ao cabo e levadas ao Poder Judiciário dentro das nossas atribuições. Tudo isso foi dito porque já houve citações por parte do diretor do SAAI, de acordo com os delegados, que levaram os mesmos a se posicionar sobre supostas interferências. Ao longo das investigações, nos deparamos que talvez o Sandro de Feitas fizesse alusão à ingerência dentro da própria cúpula da Polícia Civil como forma de intimidar o nosso trabalho ou, de certa forma, interferir no trabalho da Polícia Judiciária ou inibir potenciais testemunhas a colaborar conosco. Então, é inadmissível a prática desse estirpe. A notícia soou como uma bomba no cenário político de Linhares nesta sexta-feira. A Prefeitura vai se manifestar através de nota sobre a investigação que está em curso na décima-sexta delegacia e depois vai parar no Ministério Público. E, aliás, a nota da Prefeitura chegou. Ela diz que a Prefeitura só vai se posicionar quando for devidamente informada através de documentos sobre essas investigações. Mas elas seguem de acordo com os delegados. Ronda fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Estaremos de volta na segunda-feira que vem. Até lá. Tchau, tchau.